fala pessoal beleza aqui o híbrido trazendo mais um vídeo para o canal eu vou ensinar aí como baixar o jogo survival craft é um jogo é inspirado no minecraft bem esse jogo que está para android está é a versão demo ea versão paga vou deixar o link na descrição da versão paga né quando entrar no jogo vamos criar aqui um novo mundo o escolher que o modo do jogo e ative a mensagem e chenning 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 o bem tá gerando aqui o terreno né tá gerando o mundo a música esperar aí pronto para quem nunca jogou esse jogo aqui ele é bem parecido do com mais de crédito aí o jogo de captar cd box né e vamos aqui andar um pouquinho lembrando é que precisa de pelo menos um giga aí quer dizer mil giga de memória rana 512 mega aí de memória rana e vamos aqui quebrar madeira vamos fazer demonstração do jogo aí né como que joga mesmo a conceito aí do do minecraft vamos aqui gravitar algo vamos aqui fazer umas badeiras e aí eu vou perceber aí tem vários animais aí no jogo eu vou chegar perto e 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 o padrão euro garanticonAnd ao gaspinafan warrant Toton Kataví e 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 ele vai acabar levando a morte bem cruel aí igual aconteceu agora o bicho me atacando então pessoal esse foi o vídeo né espero que gostem quiser jogar esse jogo só baixar o link vai estar na descrição se não é inscrito no canal se inscreva e fui